Hey, hey, don't be so long Na baluquim, hey, hey Nem olhei pros pico, mano, eu trouco Hey, 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 hey Seu bom de acertei Nós é mais do que irmão Hey, hey, hey Vaza não, na baluquim, hey Nem olhei pros pico, mano, eu trouco Hey, hey, hey Seu bom de acertei Nós é mais do que irmão Não vaza não Eu tô batendo na nossa rádio Eu espero, mano, os pico veio arrumar problema Ai, hey, hey